E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Recentemente eu recebi uma enxurrada de comentários falando que compraram um pouco de X39 e não veio com o sistema. Então eu resolvi estar upando o sistema para que você que comprou o seu aparelhinho aí possa estar aproveitando o X39. É importante que você assista até o final. Eu só queria pedir para que você compartilhe esse vídeo se tiver algum amigo que de repente está com esse problema. Se deu certo, deixe um comentário. Antes da gente então dar uma conferida nesse tutorial que eu separei aqui para vocês, é algo bem tranquilo. Deixe aquele joinha para fortalecer aqui o canal, principalmente se deu certo o sistema instalado no seu X39. Se inscreva também se você é novo por aqui. Bora então dar uma conferida aí e vamos instalar o sistema do X39. Vocês vão estar acessando o link que vai estar aqui na descrição ou de repente no comentário fixado aqui embaixo. Eu não estou deixando rum. Vou deixar bem claro, eu não estou compartilhando jogos. Não estou compartilhando rum. Vocês vão ter que estar procurando aí e baixando seus jogos, porque eu não estou compartilhando jogos. Isso não dá certo e isso pode complicar aqui o canal. Então fique ligado, porque vocês vão ter que estar baixando aí, está procurando e baixando os jogos. Entrou no Google Drive, vai ter uma pastinha chamada X39. Vai ter essas pastinhas aqui, emu, cfg, game, music, foto e vídeo. Entrei aqui em game. É só copiar e colar. Não copia a pasta X39 inteira. Pega e entra dentro da pasta X39. A hora que você estiver aqui, copia essas 5 pastinhas para o seu microSD. Ele está formatado em FAT32, então é importante que ele esteja formatado em FAT32 para dar certo. Se estiver em XFAT aí não vai funcionar. Depois que eu já formatei ele em FAT32, copiei aqui os arquivos. Eu vou aqui em game. Eu já fiz as pastinhas para vocês aqui, porque eu não copiei as minhas. Vocês vão jogar os jogos aqui dentro. Bem simples, tá? Baixou então. Ó, CPS. Vai ter as pastinhas aqui. O que eu vou falar para vocês? Estão vendo que cada pastinha aqui está com um nome? É para aparecer lá na frente. O que você vai fazer? Se você de repente quer que apareça lá no início os jogos, vocês vão ter que estar renomeando. E aqui, como vocês podem ver, no caso dos jogos em CPS, está aqui zipado. Você que de repente está jogando o jogo no cartão de memória e não está aparecendo lá na frente. Vou mostrar para você como você faz para poder encontrar. E se caso você baixou esse sistema, jogou o jogo na pastinha e de repente você fala Pô, Luquita, não está aparecendo. Calma, tá? Eu já vou explicar para você o que você vai fazer para aparecer o jogo. Porque pode ser que não apareça a página central lá do portátil. Pode ser que se você não nomear da forma que está aqui, o jogo não apareça lá. Você vai ter que fazer o teste. Então, isso é meio chato. Porque você vai ter que renomear pasta por pasta para fazer ele aparecer lá na frente do sistema. Caso não apareça, eu já vou explicar para você onde você vai para poder encontrar. Ó, só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, eu já estou aqui no sistema do X39 e aqui é onde se encontram os meus emuladores. Está vendo que eu tenho aqui os jogos todos com números na frente? Esse aqui é o original. Como eu falei para vocês, para aparecer aqui, ó, vocês vão precisar estar renomeando pasta por pasta. E tem uma pastinha também chamada imagem, onde você vai jogar ali, ó, as suas imagens para poder aparecer aqui na frente. Ah, Luquita, eu estou jogando aqui e não está dando certo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em File, certo? Na pasta Game. Vou procurar aqui, por exemplo, ó, Mega Drive. Sonic, ó. E vou clicar. Vou apertar de novo. E vai entrar. A mesma coisa acontece caso você, que já tem o seu aparelho com cartão, está jogando a ROM e não está aparecendo lá na frente. Então, é simples. Eu preciso vir aqui em File e procurar o jogo, certo? Se você não renomear a pasta, provavelmente ele não vai aparecer aqui, ó. Ok? Então, pessoal, é isso. O tutorial é simples. Espero ter ajudado você. Deixa aquele joinha para fortalecer se você é novo por aqui e se inscreva. Beleza? Eu sou o Luquita, eu sou o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.